Na sala, representantes de todos os municípios do estado. Em pauta, a estratégia para combater a dengue de forma mais eficaz. Neste ano, já são quase 31 mil notificações da doença. 233% a mais que no ano passado. Consideramos a epidemia quando atinge um percentual bem elevado da população. Passando dos 10, 15%. Os municípios com maior incidência da dengue são Amambai, Corumbá, Iguatemi, Maracajú, Naviraí e Paranaíba. No próximo mês, um técnico do estado vai visitar cada uma destas cidades para acompanhar de perto as ações para prevenir a doença. Deve receber rapidamente a visita de um técnico para que a gente tenha certeza que a Secretaria Municipal de Saúde desse município está fazendo todas as ações para que esses casos possam ser reduzidos. Na última semana, foi confirmada mais uma morte por dengue no estado. Desta vez, na cidade de Itaporã. Com isso, já são 13 vítimas fatais da doença. Este copo seco pode representar um perigo para a população. Se ele já teve água e essa água se evaporou com o sol, pode ter aqui 500 ovos do mosquito que transmite a dengue. Basta uma próxima chuva para os ovos eclogirem. O lixo na rua é um problema sim, mas cuidar do próprio quintal também faz toda a diferença. 90% dos focos estão dentro das casas. Então eu posso ir lá e pedir para o morador. Se ele não tirar, eu não posso fazer mais nada.